Que foda. Para tudo. Caraca, mano. Atenção. Ahn. Jorginho. Ih. É desligado. Opa. E não segue no Vasco segundo o GE. Surpreendente, hein? Voivoda é muito bem cotado. Faça sua opinião sobre isso, Otávio Neto. É o meu favorito, cara, o Voivoda. O Jorginho a gente já sabia que ele não ia ficar. Cara, eu acho absurdo. O Vasco, assim, parece que ele teve um bom relacionamento lá com todo mundo e tal. Obrigado, um abraço e é isso. Eu acho que o Voivoda é o meu favorito. Tem que saber se o Vasco vai conseguir trazê-lo, né? Porque ele vai estar muito... Muito... No mercado, assim, né? Caso ele não renove com o Fortaleza. Pô, mas o que a torcida fez com ele lá é muito foda, mano. É, o Mosaico, né? Com a família dele. Caralho, o bagulho... Foi justamente pra balançar, né? E a galera do Fortaleza sempre faz os mosaicos fodas, né? A torcida. Eu lembro que um dos caras que fez o primeiro Fanáticos do torcedor do Fortaleza, ele era um dos responsáveis por montar esses mosaicos, né? Ele me deu uma camisa do Fortaleza lá, da torcida e tal. Bem legal, não me recordo o nome dele agora. Mas o Voivoda é o meu favorito, cara. Fala-se muito no Cudê também, que é um bom nome, excelente nome. O Tchatcho? O Tchatcho Cudê. É o louco Bielsa, pra você ver como o Vasco... Caralho, é o louco no Vascão e ia ser brabo, tá? A galera não está botando F aí, hein? Não gostaram muito, não. É, porque eles queriam que o Jorginho permanecesse. É tudo canalha, né? Eu concordo, inclusive. Eu acho que esse método de demitir a todo custo... Não é demitir, não é demitir. Só não renovar o contrato. Isso é um absurdo, tem que dar continuidade. O Jorginho levou o Vasco a Série A. O Jorginho levou o Vasco a Série A com um trabalho sério, bem feito. O contrato do Jorginho terminou e ele não foi renovado. Se ele quiser, por exemplo... Eu desculpo. Não existe... ...amestrante da colina, ele pode. Eu acho que no Brasil a gente tem essa cultura, né? Tipo, de não deixar o cara fazer o trabalho, não dar tempo pro cara trabalhar. Mesma coisa no Vasco. Tinha que deixar trabalhar, gente. Continua o Aliso, já subiu. Agora é a hora de mostrar a gente. A gente recebe a mudança de chave social do Vasco, né? Como a gente está escalando no nível social da coisa. No domingo, a gente estava rezando pro time vencer um jogo contra o Ituano. Desesperadamente. E aí a gente acordou no dia seguinte com especulações de contratação do Terence. 25 milhões e com o Voivoda e o Cudê sendo especulados. E não são 25 milhões de abraços, né? É dinheiro. Pois é. É uma mudança de chave social que já me deixa feliz, né? Que até temporada passada o Vasco, em janelas de transferências, até a última janela de transferências, era pegar refugio do refugio do refugio. Eu vivi isso... O Vasco está tipo um ano depois... Mesma coisa que está acontecendo. E na época questionava-se... Enderson Moreira. Ver se ele ficava ou não. Alguns torcedores do Botafogo falaram que tinha que ficar. E a campanha dele comparada com o Vasco, porra, esquece. É o Real Madrid. Verdade. Foi demitido e provou-se um acerto no final das contas. Então, Jorginho, não tem condição nenhuma de ficar. E a frase vai começar a pipocar, Otávio. Em notícias do Net Vasco, valores não assustaram e vamos dar segmentos. Isso aí é loucura. Valores não assustam mais, otário. Tem que ter o otário no final, entendeu? É isso aí, rapaziada. E agora o que eu parei para pensar? Que nós quatro representamos cada um no time do Rio, né? Ah! Caramba! Que legal! Bacana, hein? Que legal! Que legal, que legal, que bacana. Você está puro hoje, Guilherme Beltrão? Eu estou sempre puro. Coração puro. Ah, verdade. Pureza de alma. Puro de maldade. É, alma pura. Pura paz, né? Sempre, sempre. Puro. TNTRJ vai para o... Vai ser espalmado de maneira violenta no chat.